Se você ligar agora para a Carpet Express, você escolhe o modelo que você quer colocar aí no seu escritório, na sua casa, eles entregam para você, porque o estoque é aqui, né? O estoque é aqui. Então você vai ter o atendimento rápido, personalizado, tem os consultores técnicos. Isso, o pessoal treinado na fábrica, consultores técnicos, instaladores treinados nas fábricas, muito importante. Ok. Tem uns 50 anos no ramo já, tudo que precisa para o chão, carpete, carpete de madeira, a gente tem. E vamos provar agora o melhor preço. Olha, esse aqui é o Poliface, quanto tempo de garantia nesse piso? Nós estamos dando nesse piso 10 anos de garantia, único com 10 anos de garantia no mercado. Nós estamos fazendo uma super promoção essa semana no Shop Tour, vamos fazer ele instalado a R$ 39,90. Um metro quadrado para você, dividido em 5 vezes e com 10 anos de garantia instalado para você. Fala um outro carpete que é muito procurado. Carpete da linha Tabacol, melhor marca do mercado, Buclê, estamos fazendo ele para residência, também se usa muito em escritório. Todas as cores em estoque, entregue imediata, vamos fazer ele colocado a R$ 12,80 com todos os acessórios. Perfeito, preço para você. Carpete express. Tem mais um modelo, vamos mostrar mais um modelo? Mais um modelo. Olha, se você quer carpete de madeira, aqui tem o trevo piso, qualquer dessas tonalidades. Qual que é o preço? Vamos fazer ele agora para essa semana também para o Shop Tour, instalado R$ 28,90 em 5 pagamentos. E com a instalação já garantida para você e tudo em 5 vezes de brinde, falando o que viu pelo Shop Tour, dois tapetes beira de cama, certo? Certo. Ligue já, ligue para a Carpeta Express, entrega rápida, de segunda a sexta das 8 às 18 e o sábado até as 15. Ligue grátis, 0800... 555454. Ou direto no showroom... 266-7866. Você tem que ligar, aproveite. Vem. 266-7866.